Tem dúvida de que a intenção deles é empobrecer o país, é empobrecer a nação? Dá para ter esse tipo de dúvida? Não dá, né gente? Se ele está preocupado que as pessoas estão tendo um pouquinho, um grau maior mental, estão estudando. Ele mesmo falou, as pessoas estão aprendendo, estão tendo um grau intelectual maior e elas param de votar na gente. Gente, não podemos deixar essas pessoas enriquecer, não podemos deixar essas pessoas ganhar mais de 5 salários mínimos. Essas pessoas têm que depender da gente, do governo, do Bolsa Família, do Bolsa Isso, do Bolsa Aquilo, do social. É isso, gente. Eles querem manter as pessoas nos projetos sociais deles para que... Olha o Nordeste. Dá um exemplo maior que esse. Os caras lá botam tudo neles. O que eles têm? Não tem nem água, bicho. Os caras foram lá e tiraram a água do povo. Se o povo começar a plantar, começar a vender, começar a ganhar dinheiro, o povo vai esquecer do... Painho. Que não é painho coisa nenhuma, né? Está mais para carraço. Será que o povo vai ter a oportunidade de escolher diferente nos próximos anos? Eu duvido muito, tá, gente? Eu duvido muito que no Brasil a gente vai ter o que teve lá na Argentina, né? Que saia o papelito ali, ó. O povo quer ver o papelito sair ali, né? O povo está com medo, né? Com medo de não ter mais a possibilidade de escolha. Da escolha ser dita, mas não ser cumprida lá na hora. Na hora lá. Quer ver o papelito para o outro que perdeu ter o direito de contestar. Será que vamos ter isso? Não sabemos.